Olha quanta caixa de chá maravilhosa de MDF. Essa daqui, por exemplo, tá saindo por R$ 7,00. Esse Brasil tá chegando a hora da fofura. E essa tábua aqui, ó, de coração, com detalhe, tá saindo, gente. Já tem petisqueira de coração, de dois nichos, vendo, ó. Dois formatos de escoça pra você colocar no seu cantinho de café com a sua meleira e o açucareiro. Um do lado direito. Tudo Brasil, se você gosta de comprar aquele pão bengala na padaria, olha o tamanho. Tá na promoção por R$ 9,90, essa petisqueira gravata, ó. R$ 9,17. R$ 17,00 a bandeja menor. Essa penteadeirinha, que coisa mais fofa, com gavetinho, gente. Olha, tem o espelho lá, ó. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu cheguei aqui na 25 de março no paraíso do MDF pra ver as novidades aqui do mês de julho pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Se você não é inscrito, eu te convido a clicar aqui nesse botãozinho e vir fazer parte do nosso canal. E do nosso cantinho, já deixa o seu like e bora pro vídeo, que tá bom demais. Pessoal, chegando aqui pra gravar as novidades da semana na Regina Artesanatos. E olha essa vitrine, tem tanta coisa de festa de MDF aqui, ó. Mesa Cone, cavalinho, cômoda, olha lá. Mesa infantil com cadeira, R$ 86,00. Mesa em véu, moldurada R$ 195,00. Bora entrar pra gente ver as novidades do MDF? Olha lá, cômoda persiana. As asas de borboleta, ó. Tudo pra sua festa, pra decoração. Então, bora entrar lá na Regina Artesanatos e conferir as novidades aí desse mês de julho. Olha só essas canecas de R$ 120,00 ali de coração. Que coisa mais fofa. Tem azul, tem rosinha também. Tem pretinha. Olha só que coisa mais fofa, né? R$ 10,00. Fofinha, né? Tem dessa de gratidão também e amor. Olha só que coisa mais linda. R$ 10,00 a xícara. A xícara não, né, gente? É uma caneca. Ela é de 120ml. Tem dessa daqui de amor também, olha. Amor, gratidão. Olha que coisa fofa. R$ 10,00. Que luxo essa preta. O que é feito com amor é bem feito. Olha. Show, né? R$ 10,00. E essa daqui que é maiorzinha, ó. R$ 13,80. Tamanho maior, tá vendo? Ai, eu tô apaixonada por essa daqui, olha. Gratidão preta rosa. Olha essa rosa aqui. Eu não vou nem tirar porque ela tá sustentando de cima. No amarelo também, ó. R$ 14,50. E logo aqui embaixo já tem essas menores, ó. Gratidão e amor por R$ 13,80. Essas aqui também. Paz, família, seja luz, proteção, prosperidade e love. R$ 13,80. Que xícara linda, bem trabalhada. Eu tô achando as xícaras hoje aqui um primor. O que você tá achando? Deixa aí nos comentários. Ah, olha essa novidade, gente. A xícara é da Serenata de Amor. E tem dali da Talento também. E ela tá saindo por R$ 10,20. Isso não é uma grande novidade. R$ 10,20. Essa loja, eu já expliquei pra vocês que tem bastante coisa pra festa, tá vendo? Pra quem decora festa, pra quem gosta de fazer paisagismo de jardim, ó. Tem escadinha, banquinho, banco de jardim, tá vendo? É muita coisa. Muita, muita opção. Olha essa escadinha pra fazer um jardinzinho, gente. Pra fazer uma floreira. Você quer venda de casa mesmo? Ó, você faz a sua floreira dentro da sua sala, dentro do seu apartamento. Eu já vi no apartamento de uma amiga e é a coisa mais linda. Sabe quando você quer suspender aquele seu móvel e aí você vai lá na Amazon e paga R$ 50,00 no correntinho de pé palito? Aqui, por exemplo, esse tamaninho aqui, ó. 4 centímetros, custa R$ 5,10. Aí depois R$ 8,70 vai subindo o preço, tá vendo? Esse daqui, por exemplo, é de... Deixa eu ver quantos centímetros. 25 centímetros. Tá saindo 25 centímetros, tá saindo R$ 19,50. Gente, eu tô precisando disso aqui e tava pesquisando na Amazon e tava procurando só por... Encontrando só por R$ 50,00. R$ 49,00 e pouquinho. E olha só o preço aqui. Tô passada, Brasil. Olha quanta caixa de chá maravilhosa de MDF. Essa daqui, por exemplo, tá saindo por R$ 7,50. Dá pra acreditar? Ver se eu consigo abrir com uma mão só. Ele tem as divisórias, ó. Que você encaixa uma na outra pra poder fazer um nicho de quatro espaços. E essa aqui, ó, turca, R$ 8,00. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Olha aqui, ó. Com as divisórias dentro. R$ 8,00. E um pouquinho maior, igual a essa, mas um pouquinho maior, R$ 9,50. Olha essa daqui, R$ 7,50. R$ 15,30. Olha essa daqui. R$ 10,70, porque tá um pouquinho mais trabalhada. R$ 11,80. Uau, essa é bem maior. Vamos ver? Tem as divisórias já estão soltas aqui dentro. Daí você monta, tá vendo? Essa lisa, R$ 11,20. Olha essa grandona, R$ 13,10. É muita opção de caixa de chá. Olha essa daqui de R$ 5,60. É pequenininha, tá vendo? Pra uma, duas opções de chá. Olha só que coisa mais linda. Ó, essa daqui já vem toda pronta pra colocar o vidro. Por R$ 29,70. Essa que vai colocar o vidro. E essa daqui dos corações tá R$ 19,80. Ó, com dois nichos, dois espaços pra você colocar aí o seu... A sua caixinha de chá. Gente, eu sou apaixonada por caixa de chá. E aqui tem de vidro também, ó. Que beleza, Brasil. Ela abre pro outro lado. Peguei do lado errado. Olha, R$ 15,30. Dá pra acreditar? E essa já vem com vidro, como vocês estão vendo aí. E aqui do lado, essa daqui que tem o vidro jateado, tá R$ 22,60. Que já tá trabalhado nessa coisa mais linda. É linda, né? R$ 22,60. Olha lá, mais opções, ó. R$ 11,50. R$ 13,30. R$ 8,70. É muita opção, né? Tem de R$ 10,30. Tem muita, muita, muita opção. Olha aqui, gente. O bule. Que é com... Esse palito aqui pra você colocar o seu coador de café. O seu coador de café. Pra você colocar o seu papel toalha, né? Ele é decorativo. É um porta-papel toalha. Bem legal, né? Tem caixinha mais simples também, ó. Com quatro divisórias. E aqui cabe bastante chato. Que é bem, bem, bem fundo, né? E essa daqui tá R$ 9,90. Que é essa daqui mais simples, ó. Com três divisórias. Bem legal, né? E tem caixa de suco também, gente. Olha como ela é trabalhadinha. R$ 7,20. A Lisa, R$ 9,00. Com vidro. Com vidro R$ 16,50. E você tira o suco por aqui. Os envelopinhos, né? Olha. R$ 5,00. A caixa de suco. Que é uma caixinha mesmo com tampa, ó. Dá pra acreditar, gente? R$ 5,00 a caixa de suco. Aí essa daqui que é um pouquinho maior. Tá R$ 10,70. Ela é com tampa, né? Não é dessa forma. Ela é assim, ó. Abre de assim. Um pouquinho mais chique, né? R$ 10,70. Essa tá R$ 7,70. E ela é assim também, ó. É mais rústica. Mas o tratamento que você pode dar é com tinta pra MDF. Ou com óleo mineral. Você escolhe como vai tratar. Olha só essa de vidro. R$ 12,80. Não consigo abrir pra gente ver como que é. E essa daqui maior, ó. R$ 21,50. Essa daqui, R$ 15,00. Olha lá. R$ 5,70. Tem muita, muita, muita opção de chá e de suco. Olha o suporte pra pratos de pinos. Porque isso aqui não é MDF, tá, gente? Isso aqui já é pinos, ó. R$ 23,00. R$ 26,30. E aqui, o que já nos leva aqui é o porta-talher. Olha que fofo. Só você dar o tratamento da madeira. No caso, passar um verniz, né? Ou óleo mineral, pra seu critério. R$ 12,50. Aí tem aqui, sem detalhe também. Só a caixinha. Esse, no caso, tem coração. E esse aqui é só a caixinha. R$ 12,50. Agora, o mais engraçado. E eu sempre mostro aqui nessa loja. É esse galinheiro, gente. Tá vendo aqui, ó. Tem os ovos. Tá bem no alto. Eu não consigo pegar. Ó. Você coloca ali os ovos, tá vendo? Pra guardar. É um galinheiro. Tipo, da própria fazenda mesmo. Tá saindo por R$ 27,00 o galinheiro. Olha a fofurice, Brasil. Tá chegando a hora da fofura. E essa tábua aqui, ó. De coração com detalhe. Tá saindo por R$ 9,20. Dá pra acreditar? Já essa aqui, ó. É outro tipo de madeira. Quando muda, ó. R$ 7,90. Ela é de R$ 18,00 por R$ 16,00. Agora, essa daqui, que é tipo o pires, que vem com... Quando vem essa borda aqui, é porque ela é usada pra pires de decoração, né? R$ 8,50, assim, nesse formato. É lindo, não é? Olha esse aqui todo de coração. Que foi a mais perfeita. Tá saindo por R$ 9,90. E aí, aqui do lado, essa tábua de coração, com esse formato, com o pegadorzinho, tá saindo por R$ 19,70. E a pequenininha, ó. R$ 9,00. Que coisinha mais fofa, né? E esse tipo de madeira aqui é pinos, gente. Aí, o que nos leva aqui do lado, pra esse daqui, que é um balão, tá vendo? É a tábua de pinos balão, número 27. E ela tá saindo por R$ 15,50. É muita fofura, né? Nuvem, temos também. E essa petisqueira, no formato de nuvem, tá saindo por R$ 21,30. E tem tábua também, essa R$ 14,35. Serve até pra você fazer prateleira com ela. R$ 14,30. E essa daqui, com o pegador, que é pra você dar o tratamento e usar como decoração, servir mesa. Essa daqui tá saindo por R$ 12,80. Não é uma belezura? Aí, logo aqui do lado, já tem essa daqui, que é uma petisqueira, ó. Ela já tá trabalhada pra ser uma petisqueira, né? Esculpida, como eles dizem. R$ 21,40. E ela é de pinos também. Aí, gente, tem tábua normal também, ó. Tá vendo? Essa daqui, nesse formato, tá saindo por R$ 17,20. E nesse aqui, ó. Olha só que legal. Esse aqui também tá R$ 17,20. E essa daqui, ó. Maior, bem maior. R$ 14,60. Aí, aqui, a gente já tem petisqueira de coração, de dois nichos, tá vendo, ó. Dois formatos de coração. R$ 27,10. Bem linda, né? Olha o migalheiro. Sempre que eu venho aqui, eu mostro pra vocês. E esse daqui, ó, é de MDF. Esse não é de pinos, tá vendo? Esse aqui já é de MDF. Nesse tamanho aqui, tá saindo R$ 16,20. Olha, gente, a bandejinha. Que coisa mais fofa pra você colocar no seu cantinho de café com a sua meleira e o açucareiro. Um do lado do outro, assim, ó. R$ 7,10. Dá pra acreditar. E esse daqui é de pinos, tá? É pinos. Aí, o que nos leva aqui a essa petisqueira quadrada, ó. Que coisa mais fofa. Também aí, pra sua mesa posta, pro seu cantinho de café, por R$ 21,10. Pires, de novo. Ó, quando tem esse formatinho de redondo, ele é pra ser usado como pires. E esse daqui tá saindo por R$ 10,30 nesse formatinho de flor. É a coisa mais fofa. Tábua de frio, Brasil. Temos também. E essa tábua de frios de pinos aqui, ó. Olha só que legal. Bem grandona, né? Ela tem 30 centímetros e tá saindo por R$ 9,80. E essa petisqueira aqui de folha. Uau! Olha só. Bem grandona. Ela tá saindo por R$ 27,10 a petisqueira de folha, ó. R$ 27,10. Isso aqui é... Como que fala? É... Redbrick, né? Eu não sei pra que que se usa, mas eu acho que é pro pessoal que gosta de fazer artesanato e pintura, né? Tá saindo por R$ 25,30. E esse outro formato aqui, outro modelo aqui, tá saindo na promoção por R$ 17,00. Olha o quadro com vidro. É um... Tipo, pra você colocar uma arte aqui dentro, né? Ele é todo fechado na parte de trás. Aí aqui você pode usar da forma como você quiser. Você pode colocar uma fotografia. Você pode fazer uma arte com areia. Com alguma coisa que você vai desenhando com areia, sabe assim? E tá saindo por R$ 19,90 nesse tamanho aqui, que é R$ 21,21, que é o tamanho quadrado. O tamanho maior, que é esse daqui, de R$ 30,30, tá saindo R$ 29,30. Olha o trio de parede, gente, pra vocês fazerem decoração de cachepozinho, ó. R$ 9,70. Ele é bem compridão, ó. Bem legal, né? Olha o cachotinho, e tem cachote de R$ 19,12, ó. Fé, família. Olha só que legal. E esse daqui, por exemplo, tá saindo R$ 5,00, ó. R$ 5,00. Família. Aí tem o menorzinho, e o menorzinho tá saindo por R$ 3,80. E o menorzinho ainda, bem menorzinho, que não é tão menorzinho assim, ele tem 10 centímetros. Tá saindo por R$ 2,80. É muita fofura, né? Tem plaquinha também, e esse aqui do cantinho do café tá saindo R$ 4,80. Café para acordar, para trabalhar e para compartilhar. Ah, eu amei esse, gente, tá R$ 4,80. Agora, esse daqui que já foi pintado, já tá trabalhado, tá saindo por R$ 9,20. Entrego, confio, aceito e agradeço. Olha que fofura essa petisqueira, gente, de dois nichos, pra você servir a mesa, colocar aí na sua bancada de decoração. E essa daqui tá saindo R$ 13,80. Ai, para tudo, Brasil, se você gosta de comprar aquele pão bengala na padaria, olha o tamanho disso. Tem mais ou menos em torno de 60 centímetros. E você ainda pode pendurar na sua parede como decoração depois de dar o tratamento. Meu Deus do céu, fazia tempo que eu não via isso aqui. E tá saindo por R$ 17,80. Fala se não é uma belezura. E tem petisqueira de barca também. Uma pessoa até, inclusive, me perguntou se tinha barca de MDF. E aqui, a barca está aqui, ó. Ela tá saindo por R$ 29,90 a barca. E ela tem em torno de 40 centímetros, gente. É bem grandona. Olha, mais bandejinha de suplá, na verdade, né? E essa daqui tá saindo por R$ 19,80. Essa daqui também tá saindo por R$ 19,80, assim, nesse formato oval. E essa daqui, gente, por R$ 16,40. Fala se não é uma belezura essa. E essa menorzinha aqui, por R$ 12,60. Ó, R$ 12,60, tá vendo? Muito lindas, né? É só dar o tratamento ou passar óleo mineral. Vamos ver o que que é isso aqui que tá na promoção por R$ 9,90. Essa petisqueira gravata, ó. R$ 9,90 a petisqueira de gravata. Tem porta-livro também pra quarto de criança. Essa daqui é a coisa mais linda, no formato 90 por R$ 14,50. Olha a quantidade de plaquinha que tem. E essa daqui, por exemplo, escrito família. Aí ali também tem calma, cestou. Cadê? Te amo, gratidão. R$ 15,00. Essa daqui, por exemplo, no formato de família, que é nesse tamanho. Aí calma, tá R$ 8,80. Cestou, hashtag cestou, R$ 14,10. Ó, hashtag te amo, R$ 8,00. Gratidão, R$ 8,00. É muita opção de coisinha. Olha, gente, tem organizador pra escritório também. E esse aqui, ó, com formato de folha sulfite no tamanho A4. Tá R$ 32,40 com duas gavetinhas. E aí, logo mais abaixo, tem esse muito maior, ó, pra documento. R$ 58,20. Ele tem quatro gavetinhas. Pra quem gosta de colecionar relógios, tem muitos relógios em casa, no seu guarda-roupa. E não quer extraviar, perder, quebrar. O porta-relógios é ideal pra você organizar. E esse daqui tá saindo por R$ 25,30. Esse daqui no formato liso, lembrando que esse daqui não é pinos, é MDF, tá? R$ 23,00. E esse daqui todo trabalhado, ó. R$ 19,90. E esse aqui, gente, que é a caixa de óculos que tá aqui no fundo, ó. É uma caixa de óculos. Deixa eu ver se focou. Olha lá. R$ 35,85. Porta-absorvente feminino, pros banheiros aí, pros lavados de vocês, temos também. E esse daqui, que é exatamente uma caixa mesmo com essa tampa, R$ 6,30. Trabalhadinho assim, ó. Também é uma caixa com tampa, ó. R$ 9,00. E esse outro tipo aqui, que você pega o absorvente por baixo, que no caso você já deixa aberto, R$ 9,10, ó. É bem legal, né? Bastante opção de absorvente, de porta-absorvente, no caso. Aí aqui tem esse outro modelinho também, que é de parede, ó. Você pega o absorvente por baixo, tá saindo também por R$ 9,10. Bandeja, Jussara. Temos bandeja? Temos. E essa aqui de pinos, ó. R$ 20,90. Aí tem nesse formatinho aqui. E tem no formatinho de coração. Formatinho de coração, tá? Formatinho de coração, tá saindo por R$ 14,50. Esse de puxador normal, ó. Sem decoração de nada. Só com esse trabalho aqui lateral. R$ 23,20. Tem de todos os tamanhos, tá, gente? Menor que ele, tá saindo R$ 17,00. R$ 17,00 a bandeja menor, bandeja com alça. Bem legal, né? A menor de coração, que não tem alça, tá saindo por R$ 10,90. E esse organizador pequenininho aí, tá saindo R$ 9,80. Com dois nichos. Pra guardar sua correspondência, as contas da casa. R$ 8,90 essa caixa de envelope. Você pode pendurar na parede ou não. Tem decoração, Jussara? Temos sim. E esse, olha só, essa penteadeirinha. Que coisa mais fofa com gavetinho, gente. Olha, tem o espelho lá, ó. Estão vendo a virtuose? R$ 18,60. Dá pra acreditar? E essa daqui, que é um pouquinho mais simples, ó. Também com gavetinha, R$ 16,60. E essa daqui, que tem duas gavetas. Uma em cima e outra embaixo. E é o modelo mais, né? Mais anos 60, de penteadeira. R$ 16,10. Não é uma fofurice? Tem porta maquiagem também, ó. Caixa, tá vendo? R$ 18,60. R$ 18,60. R$ 18,60. Felt like we had it all We were dancing in the dark We were dancing in the dark Wow, oh, wow, oh Every morning and after feels the same I know I only have myself to blame We're drinking way too much I guess I got caught up Can someone make this headache away? We were dancing in the dark With a feeling in our eyes I felt like we had it all We were dancing in the dark We were dancing in the dark We were dancing in the dark With a feeling in our eyes I felt like we had it all We were dancing in the dark Nós estamos dançando a barra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui me assistindo, Deus abençoe você. Não sai desse vídeo sem deixar seu like e sem compartilhar ele na rede social com as suas amigas, com quem gosta de ofertinha, de achadinha e desse tipo de conteúdo. Um beijo para vocês, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. E aí